O bagulho é doido, desde criança, muitos massacres, muitas mortes, tô boladão irmão, boladão mesmo, nascido e criado em Rio de Janeiro, mas boladão tô, aí, maluco eu venho alertar, só mesmo vendo pra crer, quem não vive pra servir, não serve para viver, porque no mundo do crime, ganha respeito e poder, mas o final desse filme tá sendo, tô cansado de ver. O que é que eu faço, que é que eu faço, pra poder estar contigo? O que, o que? Vem, 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 vem pra cachorrada, trai da amiguinha, trai da amiguinha, trai da amiguinha, a cena, vai dar problema, vai dar problema, se minha dona descobri que tem ouro tá roubando a cena. O que é que eu faço, que é que eu faço, pra poder estar contigo? O que, o que? Vem, 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 vem pra cachorrada, trai da amiguinha, trai, trai da amiguinha, o que, o que? Hoje eu quero trair a minha namorada Vem moleque, 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 vem moleque, vem moleque, moleque É, hoje eu quero trair, hoje eu quero trair a minha namorada Vai dar problema, vai dar problema se minha dona descobri que tem ouro, tá roubando a cena Vai dar problema, vai dar problema se minha dona descobri que tem ouro, tá roubando a cena Transcrição e Legendas por Quintena Coelho